E aí pessoal, olha quem tá aqui, eu mesmo, Pastor Raul do NascidoDeNovo.org E o que cargas d'água eu tô fazendo aqui? Eu vim trazer pra vocês a lição número 6 do nosso catecismo. Esse ano nós estamos fazendo um dos catecismos reformados. Estamos fazendo o Catecismo Nova Cidade, que nada mais é do que um sistema de perguntas e respostas pra ensinar o evangelho, pra ensinar a palavra de Deus. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você poder ser avisado dos vídeos novos, das nossas lives. Você vai ficar por dentro de todas as novidades do NascidoDeNovo. E já dá uma pancada aí no like, já dá uma voadora aí no joinha, que isso é muito importante pro Nascido. Bom, vamos parar de conversa fiada e vamos pra nossa querida pergunta número 6. Como glorificamos a Deus? Glorificamos a Deus quando nos alegramos nele, amando, confiando nele e obedecendo sua vontade aos seus mandamentos e a sua lei. A referência está lá em Deuteronômio 11, versículo 1. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus e guardarás as suas ordenanças e os seus estatutos, e os seus juízos e os seus mandamentos, todos os dias. Como que nós glorificamos a Deus? Deus, amando a Deus, amando a Deus, confiando em Deus, entregando a nossa vida totalmente a Deus. Mas o que é isso, pastor? Muitos acham que entregar a vida é lascar uma bala na cabeça, como essas pessoas que cometem suicídio coletivo. Isso não tem nada a ver. Como que nós entregamos a nossa vida totalmente a Deus? Obedecendo, estando debaixo da palavra dele. Qual é a palavra de Deus? A Bíblia. Então, como que nós glorificamos a Deus, amando a Deus, tendo consciência de que Deus nos amou tanto, que pôs o filho dele para ser ridicularizado, para apanhar, para ser colocado junto dos criminosos sem ter culpa de nada, e esse filho morreu por mim e por você. Nós amarmos esse Deus, que sem ter obrigação nenhuma, sem do que nós tenhamos nada para dar para ele, esse Deus nos amou. Esse Deus nos ama. No momento que ele poderia estalar o dedo e nos exterminar, não. Ele cuida de nós, ele nos socorre. Então, entregar a nossa vida a Deus é tudo isso. É colocar a nossa vida inteira aos pés do Senhor. E para isso, e nisso, nisso entra obediência. Entra obedecer a santa, maravilhosa e fiel palavra de Deus. Não existe amor a Deus. Não existe buscar a Deus sem obediência à palavra dele. E como nós vamos conhecer a palavra dele? Estudando a Bíblia. Estudando a palavra de Deus. Buscando entender as coisas de Deus através da palavra dele. E é isso que a gente tem que entender. Como glorificaremos a Deus? Entregando toda a nossa vida para ele. Amando, obedecendo, nos interessando por ele. Servindo a Deus. Porque uma das coisas que a palavra de Deus mais coloca para a gente é o serviço. Nos ensina a servir a Deus. Nos ensina a colocar o nosso eu de lado e colocar a Deus em primeiro lugar na nossa vida. E não existe como você colocar a Deus em primeiro lugar na tua vida se não for através do serviço cristão. Dando de comer a quem precisa. Pregando o evangelho para quem não conhece. E é isso aí. Como nós glorificamos a Deus. Colocando a nossa vida debaixo da obediência. Colocando a nossa vida debaixo do amor de Deus. Amém? Então essa foi mais uma lição do nosso catecismo. Do Catecismo Nova Cidade. Que veio para o Brasil através da editora Fiel. Entrem lá no site da Fiel. Vocês vão gostar. É um material maravilhoso. Que além de ter o catecismo. Que é a pergunta, a resposta e a referência bíblica. Traz ainda um devocional com homens e mulheres de Deus maravilhosos. Que explicam cada lição. Cada pergunta, cada resposta do catecismo. Então não percam. Catecismo Nova Cidade. Todo domingo a gente tem aqui no Nascido de Novo. E se você quiser. Você pode comprar o devocional do Catecismo Nova Cidade. Então dá joinha nesse vídeo. Vai dar uma voadora no like. Dá uma marretada no like. Se você gostou desse vídeo. Compartilha. Porque outras pessoas podem ter essa dúvida. De como nós glorificamos a Deus. E lógico. Se você não for inscrito. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E seja avisado de todos os vídeos novos. As lives. Todas as novidades do Nascido de Novo. Para vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.